Espera aí, o Dino acaba de criar um quélito só porque o Van Hatten o chamou de covarde? O que? Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, no dia 14 de agosto, dizia eu aqui nessa tribuna. Faço mais um adendo, senhor presidente. Faço questão aqui de dizer, depois de fazer esse pronunciamento, eu segurava essa foto aqui. Se algo acontecer comigo, todos aqui já sabem o motivo. Porque atrás de todos os outros foram ao postar esta foto. Está registrado. Senhor presidente, na sexta-feira, não a passada anterior, dia 13 de outubro, fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Primeiro, método completamente heterodoxo, para não dizer ilegal. Uma caixa de entrada acessível aos assessores todos, uma intimação da Polícia Federal, deputada Paula Belmonte, para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser, porque não havia mais informações. Dessas daí, não recebi por e-mail, não recebi direto a carta, mas dessas daí, já recebi umas cinco, mano. Você fala, não, vem cá, não vou nem te falar por quê, mas você vem cá. Pré-estipuladas, deputada Bia Kicis, com alguns horários, sem chance de que eu escolhesse outros horários, e se não respondesse aos e-mails, ou não desse por uma daquelas opções, como a minha preferida, seria me resguardar do direito constitucional ao silêncio. Aí eu entendi que estava sendo investigado, mas pelo quê? Constituir advogado. Pedi que fosse solicitado o inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa, ou melhor, de fato, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha. Fala, um deputado falando. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Meu Deus. Na tribuna da Câmara dos Deputados. What? Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator. Relator desse caso no STF. E que já foi deputado federal, já foi senador. Sabe, sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas, Flávio Dino, ministro do STF, diz, em dado momento do seu relatório, que em tese, e é tanta folha aqui até achar aquela que traz realmente... Obrigado. Diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido. Porque é isso que o policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz, sim, Fábio Alvarez, senhor, que cria, sim, relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, e se me faltar tempo, que se me agregue o tempo da oposição, eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino. É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que a covardia de Fábio Alvarez, senhor, é tamanha, é tamanha, que no dia seguinte, no dia seguinte ao meu discurso, faz uma notícia de fato, não ele, senhor presidente, mas o chefe de gabinete do delegado da Polícia Federal, que é o diretor da Polícia Federal no Brasil, aparelhamento, deputada Bia Kicis, da Polícia Federal. Aparelhamento, Marco, Bom Tempo depois, assina a representação contra a minha pessoa? Agradeço pela solidariedade, deputada Bia, líder da minoria que está comigo, aliás, uma sessão remota. Fiz questão de estar aqui, não só para votar, como sempre faço, mas também para denunciar esse absurdo. Marco, Bom Tempo, assina uma representação e sabe da onde ele é, senhor presidente. Agora vou ter que achar de novo aqui o nome que eu não quero errar, da diretoria em que ele faz parte. Agora já misturei tudo aqui, está aparecendo... Isso até para as pessoas terem ideia do tamanho do absurdo, do tamanho do inquérito. Foram passados, senhor presidente? O diretor de investigação... Só um minutinho. Estou procurando o nome da diretoria em que ele faz parte. Faço questão de combate, como é que é? O diretor de investigações e combate à corrupção e crimes financeiros, senhor presidente. Essa é a diretoria em que ele faz parte. Ah, está aqui. Esta faz a diretoria... Esta é a diretoria de que Marco, Marco, Bom Tempo, lá de Roraima, Boa Vista, quero entender também por quê. Porque ele... Porque ele... Diretor de um departamento que deve investigar crimes financeiros e combate à corrupção e está me investigando por uma denúncia que eu fiz na tribuna. Isso é o fim da democracia, senhor presidente. É o fim da democracia. Quando um deputado não... Vou pausar o discurso, mas toda vez que falam fim da democracia eu tenho que rir, velho. Quando que essa merda foi democracia, porra? Quando essa merda foi democracia? O que pode me explicar em que momento isso aconteceu na história? Mais de 500 anos da republiqueta, das bananas? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, não é porque agora estão te fazendo um inquérito, Manhattan, que a democracia acabou. Tá novo. Tá? Ela nunca existiu. Só está cada vez mais evidente que aqui é um Estado narcotista e o mundo inteiro já sabe disso desde sempre. Pode, mas vir à tribuna para fazer uma denúncia livremente não é mais democracia. É o ato institucional ditatorial do ministro Flávio Dino e aqui é a relação de agentes da Polícia Federal que assinam um inquérito. Nove delegados e cinco agentes, senhor presidente. Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal. Nove delegados e cinco agentes. Não há corrupção a combater no Brasil. E não estou nem falando desse governo, porque esse aqui é muito pior e a gente está vendo. Não há combate a crimes financeiros. Não, tem que falar é de um deputado federal que veio à tribuna fazer e repete e frisa e aumenta o tom da crítica porque covarde é e covarde bandido se comporta dessa forma mesmo tentando perseguir um deputado pelo uso das suas atribuições parlamentares. Atribuições que o povo me concedeu pelos votos que recebi para estar aqui como concedeu a deputada Bia Kicis pelos votos que concederam os brasileenses os residentes do Distrito Federal para que ela fizesse a denúncia que queira. Concorde eu com ela ou não? Senhor presidente, isso aqui é o fim da linha da democracia. Quando o Supremo Tribunal Federal decide instaurar um inquérito contra um deputado federal eleito pelo povo por uma representação por fala sua na tribuna é porque se chegou no limite do fim da democracia. Flávio Dino não é democrata e isso está muito claro. Flávio Dino é mais um abusador de autoridade. Ele que pedisse para o seu partido fazer se quisesse uma representação contra mim no Conselho de Ética. Seu partido é o PCdoB, PSB, qualquer partido aí porque ele é um cara político. Ele não é magistrado, não. Ele é um político que está lá no Supremo Tribunal Federal e dá pior estirpe. É grave isso, presidente. É grave. É gravíssimo. Mas se acham que com isso estão me intimidando? lhes digo, senhor presidente, muito antes pelo contrário. Estão me dando ainda mais força para lutar. Mais força. Porque eu defendo os outros o tempo todo aqui. Concorde eu ou não com as coisas que digo. Liberdade de expressão, ainda mais a imunidade parlamentar, é direito sagrado do cidadão brasileiro. Esta perseguição que se está fazendo aqui no Brasil, não contra mim, contra milhares de brasileiros, é sim uma perseguição covarde que age nos porões do Supremo Tribunal Federal. Aliás, às vezes até literalmente, como aconteceu com o Mauro Cid. É uma perseguição que coloca este também processo sob sigilo. por respeito aos meus eleitores, eu preciso divulgá-lo. Porque você imagina, senhor presidente, o processo no STF, o inquérito contra mim na divisão de combate a crimes financeiros e a corrupção. O que o meu eleitor vai pensar? Ah, claro. Vai pensar exatamente o que ele tem. Esses crimes. Mas é óbvio que não. Minha vida é limpa. É óbvio que não. O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes. A censura no X, no Twitter, já tinha chegado a mim. Já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. Mas agora nós estamos falando de uma investigação, de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar. defendemos Daniel Silveira e continuo defendendo não pelo que falou, mas pelo fato dele ter imunidade parlamentar que ele jamais poderia ser sido preso e votar em conta da sua prisão. Ele falou fora da tribuna, num vídeo. Eu falei na tribuna, senhor presidente. E quero aqui dizer que o deputado Arthur Lira e teço muitas críticas a ele e sou muito correto na forma como me refiro tanto a ele como a qualquer um mesmo opositores a quem critico porque eu sempre vou na técnica e vou no foco daquilo que se está criticando e não fora daquilo. Mas liguei ao deputado Arthur Lira hoje e ele prestou solidariedade e colocou a procuradoria da casa inclusive à disposição porque não é possível que um deputado federal seja intimidado porque calado não será por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui meu reconhecimento senhor presidente que nesse momento o coronel Crisóssimo preside os trabalhos dessa casa a mesa diretora sobre a pessoa do deputado Arthur Lira porque ele não pode deixar passar dessa linha. Muitas outras linhas já se cruzaram e já fizem enormes críticas aqui ao fato dessa mesa e da Câmara dos Deputados muitas vezes não se pronunciar e deixar que se cruzasse linhas. Inclusive nosso líder da oposição passado Carlos Jordi foi duramente perseguido e teve a Polícia Federal na sua casa de uma forma completamente irregular e legal. Mas aqui faço esse reconhecimento e senhor presidente para concluir para concluir o que se está querendo na verdade não é perseguir o Marcel Van Hatten não é calar o Marcel Van Hatten o que se está querendo é calar a nação brasileira o que se está buscando é silenciar quem critica quem discorda quem utiliza dos instrumentos da democracia a favor da democracia para concluir a silência o que se busca aqui senhor presidente é fazer com que a nação se dobre aos ditadores e aos tiranos não nos dobraremos não nos silenciaremos e digo mais vem seremos senhor presidente muito obrigado está na descrição muita força para o programa tenha todos os perseguidos a história não acaba aqui até a próxima tchau tchau